Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, querido irmão, querida irmã, sejamos todos bem-vindos à Basílica Nacional, Casa da Mãe Aparecida, nós que, vindos de tantos lugares, nos reunimos neste final de tarde, início de noite, aqui na capital Mariana da Fé, para juntos celebrarmos a Eucaristia. Seja também bem-vindo, bem-vinda e sintam-se igualmente acolhidos, todos os que se conectam conosco, através da Rede Aparecida de Comunicação, a plataforma digital do YouTube do Santuário Nacional, também o Aparecida ao Vivo, o aplicativo Aparecida, são tantos os meios que muitos irmãos e irmãs utilizam também para se conectar conosco e rezar junto de nós. Hoje a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, e nós aqui no Santuário celebramos a solenidade deste grande santo, doutor da Igreja, que nasceu no ano de 1696 e morreu em 1787. Ele foi advogado, poeta, músico, escritor, pintor, missionário e bispo, e sobretudo fundador da Congregação do Santíssimo Redentor no ano de 1732. É o pai fundador dos missionários redentoristas. Rendamos graças a Deus pela vida de Santo Afonso, ele que também é patrono dos confessores e dos moralistas. Neste bom propósito, repleto de alegria, vamos todos nos colocarmos em pé neste momento, cantando o canto inicial, nós vamos iniciar a nossa celebração. Irmãos, servos de Deus, povo santo, Com o Santíssimo Redentor caminhamos, Com o Santíssimo Redentor caminhamos, Com o Nosso Pai Santo Afonso em missão marchamos para Deus. Deus, com nosso Pai fundador, caminhamos com teu povo, com São Clemente Maria, caminhamos com teu povo, com São Geraldo Magela, caminhamos com teu povo, com São João Noiman, caminhamos com teu povo, ó Senhor, irmãos, servos de Deus, povo santo, com Santíssimo Redentor, caminhamos com nosso Pai fundador, Santo Afonso, em missão, marchamos para Deus, com a Beata Crosta roça, caminhamos com teu povo, com os Beatos Redentoristas, caminhamos com teu povo, servos de Deus Redentoristas, caminhamos com teu povo, com os padres e irmãos, caminhamos com teu povo, ó Senhor, irmãos, servos de Deus, povo santo, com Santíssimo Redentor, caminhamos com nosso Pai, Santo Afonso, em missão, marchamos para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário, acolhemos a todos com alegria, igualmente nossa saudação a você que reza conosco através dos meios de comunicação. queremos oferecer esta Eucaristia por todas as intenções que trazemos no coração, também por aquelas que foram deixadas aqui no Santuário e agora apresentamos diante de Deus. acolhemos a Romaria de Camaragibe, no Pernambuco, rezamos pelo descanso eterno de Cecília Salvatore, pena de Deus Filho, Sir Lene José Gonçalves. Pelo aniversário de Ordenação Sacerdotal, do Padre Sebastião Fernandes, também aniversário natalício do Padre Eduardo Ribeiro e do Frater Leonardo Antônio, todos os missionários sedentoristas. Acolhemos com alegria os senhores padres que rezam conosco essa Eucaristia. Peço a gentileza que se apresentem, dizendo o nome de onde vem. Sou o Padre João Lucas, padre da Congregação dos Sagrados Corações, venho do Rio de Janeiro, estou com um grupo de padres, meus irmãos postulantes e fratres, que estamos terminando hoje o nosso ritiro aqui na Casa da Mãe. Padre Geraldo Abílio, da Paróquia São Damião de Molocá e patrocínio, também da Congregação dos Sagrados Corações. Padre Edelcio, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima Avaré. Padre Vanildo Limacena, Congregação dos Sagrados Corações, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Diocese de Araçuaí, Minas Gerais. Padre Walter Lima, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Padre Ronaldo, da Diocese de Crato, também trazendo um grupo da Paróquia de Mauriti, de Milagres e de Açaré, Fortaleza também. Sou o Padre Michael Zimmerman, sou o Padre de Associação de Boston, Estados Unidos, e trabalho na oficina de evocações. Sejam bem-vindos, senhores padres, ministros, leitores, seminaristas, formandos, os Sagrados Corações. Vamos nos acolher com uma grande salva de palmas. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alegremos-nos todos o Senhor, celebrando este dia festivo, em honra a Santo Afonso Maria de Ligório, que a graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, Cristo, que vos tornaste pobre para nos enriquecer, tem de piedade de nós. Cristo, Cristo, eleição. Cristo, Cristo, eleição. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tem de piedade de nós. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, todos por ele amados. Senhor Deus dos céus, Deus Pai todo poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos por ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos por ele amados. Senhor Deus, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso, bom Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Vós que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo acolhei a nossa suplica. Vós que tirais o pecado do mundo acolhendo, Vós que tirais o pecado do mundo acolhendo, Vós que tirais a verdadeira a todos por ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai Amém, 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 amém Amém, amém Oremos Ó Deus, que despertais continuamente em vossa igreja, novos exemplos de virtude Dai-nos seguir de tal modo, os passos do Bispo Santo Afonso Maria de Ligório Em seu zelo, pela salvação de todos, que alcancemos com ele o prêmio no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos, os séculos Amém Leitura do livro do profeta Jeremias Palavra dirigida a Jeremias, da parte do Senhor Leitura do Senhor, levanta-te e vai à casa do oleiro E ali te farei ouvir minhas palavras Fui à casa do oleiro E eis que ele estava trabalhando ao torno Quando o vaso que moldava com barro Se avariava em suas mãos Eilo de novo a fazer com esse material Um outro vaso Conforme melhor lhe parecesse aos olhos Fez-se em mim a palavra do Senhor Acaso não posso fazer convosco Como este oleiro, casa de Israel Diz o Senhor Como é o barro na mão do oleiro Assim sois vós em minha mão Casa de Israel Palavra do Senhor Graças a Deus Feliz quem se apoia No Deus de Jacó Feliz quem se apoia No Deus de Jacó Bendize minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Feliz quem se apoia No Deus de Jacó Não ponhais vossa fé nos que mandam Não há homem que possa salvar Ao faltar-lhe o respiro, ele volta Para a terra de onde saiu Neste dia, seus planos Seus planos perecem Feliz quem se apoia No Deus de Jacó É feliz todo homem que busca Seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança O Senhor fez o céu e a terra Fez o mar e o que neles existe Feliz quem se apoia No Deus de Jacó Feliz quem se apoia Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou, que se torna discípulos novas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, devotos, romeiros, peregrinos da Mãe Aparecida, novamente saudamos todos vocês com muito carinho, aqui no Santuário Nacional, na Casa da Padroeira do Brasil. Igualmente, saudamos você que agora reza conosco através do portal A12.com, nosso aplicativo Aparecida, as redes sociais do nosso Santuário Nacional. Muito obrigado por sua companhia, por sua participação. Saúdo, senhores padres, sejam bem-vindos, religiosos, os sagrados corações, terminando o retiro, né? Que bom, vieram rezar junto com Nossa Senhora. Melhor lugar para terminar o retiro é na Casa da Mãe Aparecida. Sejam bem-vindos. Saúdo, nossos ministros, leitores, o Edmar, nosso músico, religiosas, presentes aqui na Assembleia. Neste primeiro dia do mês de agosto, a Igreja nos convida a celebrar a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja. Ele nasceu em 1696 e morreu em 1878, com 91 anos de idade. Uma vida longa, fecunda e toda dedicada a Deus. Santo Afonso era um homem dotado de muitos dons, muitos talentos. Era advogado, músico, pintor, escultor, inventor, escritor. Mas, a grande virtude de Afonso, ele era um homem de oração. Um homem escolhido por Deus para uma grande missão. Em 1732, ele fundou a Congregação dos Missionários Redentoristas, padres e irmãos missionários, para trabalhar junto ao povo de Deus, sobretudo aos mais pobres e abandonados. Esta congregação religiosa, que nasceu na região de Nápoles, na Itália, se espalhou por todo o mundo, até chegar aqui em Aparecida, no Santuário de Nossa Senhora. E há quase 130 anos, os Redentoristas cuidam com muito carinho, desta Casa Santa, que é a Casa da Mãe Aparecida. Aquela inspiração dada por Deus a Santo Afonso, chega também aos nossos corações, através de tantos Redentoristas, que através do seu carisma, da sua espiritualidade, também falam da Palavra de Deus, do Evangelho, e anunciam com alegria, a copiosa redenção. Neste sentido, podemos perceber na vida de Santo Afonso, a sua grande contribuição para a Igreja, sobretudo, com a formulação de uma teologia moral. Afonso nasceu em um período em que a Igreja estava duramente polarizada. Enquanto os ideais iluministas se espalhavam na região da Europa, havia também uma grande corrente filosófica, teológica e cultural, chamada Jansenismo, que postulava o rigorismo religioso, no qual compreendia que todos estavam condenados ao pecado, condenados à morte eterna, e ninguém alcançaria a salvação. Por mais esforço que tivesse, dificilmente alcançaria a salvação. E do outro lado, o Iluminismo, provocava no coração das pessoas, um laxismo religioso, um secularismo. A religião pouco importa, o que importa é viver bem, não adianta rezar, a fé não levará em lugar algum. Santo Afonso, então, ele formula um justo meio, para que não sejamos rigoristas e nem laxistas, mas busquemos um caminho verdadeiro, seguro, que nos leve até o coração de Deus. Nesta formulação teológica, a grande contribuição de Santo Afonso, sobretudo para os confessores, na formulação de sua teologia moral. Neste sentido, queridos irmãos e irmãs, Afonso nos convida a perceber o ser humano, de uma maneira integral. Nós somos um complexo de sentimentos, de emoções, de desejos, de vontades, de sonhos. Dentro do nosso coração, existe o bem e o mal, o pecado e a virtude, qualidades e defeitos, coisas novas e velhas, o joio e o trigo. E o que apresentamos para Deus? É o nosso coração, assim como Ele é. A nossa verdade, a sinceridade que brota da nossa vida. A espiritualidade de Santo Afonso, é um itinerário espiritual, que nos leva a descobrir a benignidade de Deus, que nos acolhe e nos ama, assim como somos. E através da nossa história, Ele nos propõe um caminho de santidade. Santo Afonso Maria de Ligório, era um grande devoto de Maria, e ele dizia, que um verdadeiro devoto de Maria, jamais se perderá. Por isso queremos aprender com Santo Afonso, uma verdadeira, profunda, sincera, e amadurecida devoção, a Nossa Senhora, como um caminho seguro, que nos leva, ao coração de Deus. O profeta Jeremias, na primeira leitura, nos fala, que Deus nos molda, que Deus nos forma, assim como o oleiro, vai moldando o barro, no torno, e vai dando um formato, uma escultura, do mesmo modo, nossa vida, o nosso coração, é moldado, pelas mãos de Deus. E as Sagradas Escrituras, sempre nos afirmam, que o nosso coração, deve estar nas mãos de Deus. por isso, deixemos Deus nos conduzir, Ele que quer formar em nós, homens e mulheres novos, dar nova forma, dar um novo sentido, dar uma nova história, para todos nós, que o divino oleiro, possa também, moldar o nosso coração, segundo a sua vontade. Peçamos então, a Santo Afonso Maria de Ligório, que lá no céu, interceda por todos nós, para que sejamos, verdadeiras testemunhas, do Evangelho de Jesus. Curados, dos nossos pecados, das feridas, do nosso coração, possamos também, dedicar, todos os nossos esforços, na construção, do reino de Deus. Que Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja, interceda por todos nós, hoje e sempre. Amém. De pé, apresentemos a Deus, as nossas preces. E a cada pedido, vamos rezar juntos, dizendo, por intercessão, de Santo Afonso, ouvindo o Senhor. por todos, por intercessão, de Santo Afonso, ouvindo o Senhor. Por toda a Igreja, para que acolha, a aqueles que procuram trazer, uma renovação, e compromisso com a fé, conforme o Evangelho de Cristo. Por intercessão, de Santo Afonso, ouvindo o Senhor. Pelos jovens, para que tenham, o vigor da vida divina, e sejam, ardorosos, no compromisso, com o reino, sendo missionários, nos ambientes, em que vivem. Por intercessão, de Santo Afonso, ouvindo o Senhor. Por todos, os leigos, que colaboram, com a missão, na Igreja, e no carisma, redentorista, para que sejam, fiéis, a vida batismal, missionária, e profética. Por intercessão, de Santo Afonso, ouvindo o Senhor. Pelos, missionários, os redentoristas, presentes, em diversas, frentes, pastorais, para que, sendo, sendo fiéis, ao carisma, de Santo Afonso, sejam, testemunha, do Redentor, e solidários, na missão, num mundo, tão necessitado, de diálogo, de solidariedade, e de misericórdia. Por intercessão, de Santo Afonso, ouvindo o Senhor. Ó Deus, Todo-Poderoso, acolhei as nossas preces, que confiantes, os apresentamos, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Momento do nosso ofertório, na alegria de partilhar, tudo o que somos, e temos, cantemos ao Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado Senhor, porque tudo é Teu, Senhor, meu Deus, Obrigado Senhor, porque tudo é Teu, é Teu o pão que oferecemos, é Tua vida que vivemos, obrigado Senhor, Senhor, meu Deus, obrigado Senhor, porque tudo é Teu, é Teu o vinho que ofertamos, é Tua dor que suportamos, obrigado Senhor, Senhor, meu Deus, obrigado Senhor, porque tudo é Teu, porque tudo é Teu, na Tua cruz crucificados, seremos Teu, obrigado Senhor, obrigado Senhor, meu Deus, obrigado Senhor, porque tudo é Teu, Senhor, meu Deus, obrigado Senhor, porque tudo é Teu, porque tudo é Teu, e de toda a Sua Santa Igreja, e de toda a Sua Santa Igreja, Senhor, acendei com bondade em nossos corações, o fogo do Espírito Santo, que concedestes a Santo Afonso Maria de Ligório, ao celebrar estes mistérios, e oferecer-se a si mesmo, como oferenda santa, por Cristo, nosso Senhor, Amém, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação, na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graça, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Vós nos concedeis a alegria, de celebrar a solenidade, de Santo Afonso Maria de Ligório, e fortaleceis a Vossa Igreja, com o exemplo de Sua vida, o ensinamento de Sua pregação, e o auxílio de Suas preces, por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da Vossa Glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra proclamam, proclamam a Vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. Osana, 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 Nas alturas. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os Apóstolos, Santo Afonso, Maria de Ligório e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos, os séculos. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança e a liberdade de viver. filhos e filhas, digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz, o Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. 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 O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o Seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante, a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me falar aos que pedem perdão, que serão atendidos, serão perdoados no reino de amor. O Senhor me pediu que contasse ao mundo que o tempo chegou, o tempo da benção, o ano da graça, da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Senhor me pediu que seja abundante a graça divina da redenção. O Senhor me pediu que seja abundante a graça divina da vida. Como fiel ministro e pregador de tão grande sacramento, concedei que os vossos fiéis recebam com frequência a Santa Eucaristia e recebendo-a, vos louvem para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Padre Ivanildo irá nos consagrar a Nossa Senhora Aparecida. Ele tem poucos dias de padre, né? Neo-sacerdote. Queremos também consagrar a sua vida, o seu ministério, o coração da Mãe Aparecida. Voltando o nosso olhar para a imagem querida de Nossa Senhora, rezemos com fé. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mais cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Abençoai-me, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, O Padre Ivanildo é neosacerdote, e para que possamos lucrar as indulgências do seu ministério, Ele agora nos dará a bênção final desta Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes, no conhecimento e no amor de Deus, teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos nossa Mãe querida com as nossas palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva a Padroeira do Brasil. Viva Jesus Cristo. Viva Santo Afonso. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Uma boa noite. Cantemos o nosso canto final. Amém. 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 Luzíssima esperança, meu belo amor Maria, Tu és minha alegria, a minha paz és Tu, quando o Teu nome eu chamo, em Ti, Maria, eu penso, Então um gaudo imenso me rouba o coração, então um gaudo imenso me rouba o coração.